E falando sobre violência, o deputado estadual Pablo Roberto, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa, encaminhou ofício para o presidente Lula. Ele solicita intervenção federal na Bahia. O parlamentar justifica que seis ônibus foram queimados em Salvador só neste ano. Encaminhamos na semana passada um ofício ao presidente da República, solicitando que ele analise, junto com toda a sua equipe de governo, com o Ministério da Justiça, uma intervenção na Bahia. O que é essa intervenção? Colocar à disposição da Bahia, das Forças de Segurança do Estado da Bahia, a sua Polícia Federal, a sua Polícia Rodoviária Federal, a sua inteligência, para que juntos possam trazer para todos nós baianos a segurança que nós estamos precisando.